E no vídeo de hoje eu vou te levar para conhecer a mansão particular onde eu fiquei hospedado dentro de um dos resorts mais luxuosos de Dubai. Essa mansão pode abrigar até oito hóspedes, ela tem quatro quartos finamente decorados, incluído itens de ouro e também lustres de cristal Swarovski. A mansão tem várias varandas enormes com vistas para os jardins da propriedade e também para toda Dubai. Quem fica hospedado nessa mansão, como eu fiquei, tem direito a uma piscina e jacuzzi particulares e também um mordomo 24 horas por dia para conseguir para você tudo aquilo que você desejar, como por exemplo uma Lamborghini lançamento que eu fui um dos primeiros a experimentar em Dubai. Além disso, os hóspedes que ficam nessa mansão tem direito também a garrafas de água de ouro que me causaram um sério problema. Essa garrafa aí é cheia de flocos de ouro nessa água que eu tomei e acabei ficando com os dentes todos sujos de ouro. Então, vem comigo! Olá! Seja bem-vindo ao canal! O Amadeu já está na área e hoje, direto de Dubai, vou mostrar para vocês uma opção de hospedagem super diferente. Na verdade, uma das mais incríveis do planeta. Quem vai me ajudar aqui é a Ralitsa, que já está aqui comigo. Ela é embaixadora aqui do Emerald Palace Kempinski de Dubai e vai me introduzir aí a essa experiência sensacional. O carrinho de golf que já está esperando para me levar até a minha vila. Então, vem comigo! O Emerald Palace Kempinski fica na ilha artificial conhecida como Palme de Mera, aquela em formato de palmeira que pode ser vista até do espaço. O hotel foi inaugurado há menos de dois anos e já nesse tempo se tornou um dos mais luxuosos e mais desejados da região. À noite, ele é um espetáculo à parte, com sua iluminação dourada e verde. O hotel oferece um serviço de luxo para os seus hóspedes. Tem praia particular, vários restaurantes de alta gastronomia, um spa sensacional, tudo isso com quartos a partir de R$ 2.000. No entanto, para hóspedes VIP que querem ainda mais luxo, conforto e privacidade, o hotel oferece as Royal Villas. São mansões particulares com um serviço dedicado, todo especial. Foi numa dessas vilas que eu resolvi me hospedar dessa última vez, onde eu viajei para Dubai. E como vocês viram, a chegada dos hóspedes na Royal Villa é totalmente exclusiva. Eu fui recebido por uma dama de vermelho, como eles chamam, embaixadora do hotel, que me recebeu na porta e está me levando num carrinho de golfe até a porta da minha mansão, direto, sem precisar cruzar com outros hóspedes, com privacidade total. Já cheguei aqui, em frente à minha Royal Villa, a Vila Real, como eles chamam aqui. Já estão me aguardando aqui. Vamos lá então? E ela me acompanha em todo o processo aqui, até para me apresentar aqui a vila, na verdade, não é um quarto, isso é muito mais do que um quarto. E aqui, toalhas frescas para refrescar aqui as mãos e higienizar as mãos. E o interessante é que para garantir a privacidade dos hóspedes que ficam aqui nas vilas reais, que muitas vezes são celebridades ou chefes de estado, reis, príncipes de outros países, todo o processo de check-in, ele é feito aqui dentro da própria suíte, da própria vila, para que ele não precise ter contato com a recepção do hotel, nenhum espaço compartilhado. O carrinho de golfe traz a gente direto aqui para a vila e a Lady in Red acompanha a gente em todo o processo, realizando o check-in aqui. Então, eu assino todos os documentos aqui, passo o cartão de crédito, entrego o passaporte e ela cuida de todo o processo para mim, para garantir a privacidade dos hóspedes. Então, aqui é só o processo de assinatura dos documentos para fazer o check-in. A diária numa Royal Villa como essa que eu fiquei, custa R$25.000, em média, é claro que o valor vai depender aí da época do ano, e cada vila tem quatro quartos para duas pessoas, ou seja, pode abrigar até oito pessoas. E tem vários mimos para quem fica hospedado aqui, obviamente, incluindo aqui esse Welcome Kit, que vem com vários drinks. Tem aqui gin tônica, que vocês sabem que eu adoro, esse aqui é um gin super bacana, Bombay Sapphire. Tem aqui Blue Label Whisky, que é o meu whisky favorito, vocês sabem. Aqui a vodka Belvedere também, que é uma vodka russa, russa, certo? É polandês. É polandês. É polaca, na verdade. E aqui? É um whisky japonês também, olha quanta coisa bacana. E todos esses itens são oferecidos de graça para os hóspedes. Uau! E aqui é água com ouro, que é uma água criada especialmente aqui para o Hotel Kempinski. E essa água é considerada a água com a maior quantidade de ouro no mundo. Dá para ver aí a quantidade de flocos de ouro flutuando na água. E é claro que eu tinha que experimentar essa água, né? Fiquei com ouro no dente aqui, na língua. Que problemão, né gente? Fiquei com a boca toda suja de ouro. Agora olha que bacana, tem até um elevador particular para mim, dentro da minha vila, para que eu não precise pegar as escadas aqui, né? Que é uma escadaria linda, toda de mármore. Mas vamos economizar aqui e vamos de elevador. E o elevador também todo em dourado, bem ao estilo aqui de Dubai. Essa vila onde eu estou hospedado tem quatro andares. Vamos lá para a cobertura então. Agora olha essa parte aqui. Nessa minha vila particular, eu tenho uma piscina aqui, só para mim. É uma piscina exclusiva aqui dentro da minha vila. E tem uma jacuzzi também, só para mim. Amazing, amazing place. Amazing views, sure. Olha a vista aqui, que lugar espetacular. Aqui para o mar. Uau. E para ligar, o T-Sernão é muito fácil, apenas pressa aqui, certo? Pressa, aperta aqui. E ela já começa. Olha isso, gente. Não vejo a hora de começar a causar aqui a minha jacuzzi. E quem me acompanha sabe que eu adoro um spa, né? Sempre vou aos spas em São Paulo fazer massagem. Então, o que acontece aqui nessa vila? Tem um spa particular só para mim dentro do meu quarto, dentro da minha vila. Essa aqui é a sala de tratamento. Tem essas duas camas aqui, já que muitas vezes o casal quer ficar mais à vontade aqui. Tem essa banheira aqui também. Olha o detalhe no teto com a marca do spa Cinco Mons. Cinco Mons. Great. E tem também... Aqui é uma sauna? Ou é uma chuveira? Ali são chuveiros. E aqui... E aqui tem essa sauna a vapor também particular só para mim. Obviamente, é bacana aqui fazer uma festa, né? Quando você vier com mais gente, já que essa vila aqui suporta até 8 pessoas. São 4 quartos, cada quarto para 2 pessoas mais ou menos. E para garantir a privacidade, quem fica hospedado aqui, tem essa garagem particular que você chega aqui com o carro e estaciona dentro da vila. Então, eu vou parar o carro aqui daqui a pouco, dentro da vila. E aí, você vem direto aqui para a sua acomodação. E é claro que, tendo hospedado num lugar desse, eu não poderia ter qualquer carro, né? Pois é, minha gente, eu consegui alugar uma Lamborghini Huracan Evolution Spider, que acabou de ser lançada. Lançada primeiro em Dubai. Consegui alugar com a Crystal Rental Car. Eles me arrumaram essa Lamborghini. Dá uma olhada na máquina que eu pilotei por Dubai. Aqui meu carro já está esperando. Abri aqui a porta. Destravou. Entrei aqui. E esse modelo, a Lamborghini Huracan Spider Evil, acabou de ser lançada. E é lançada primeiro em Dubai, já que tem muito interesse nesse tipo de carro, nessa região do planeta. E as pessoas têm dinheiro para comprar também. O valor desse carro está em mais ou menos 2 milhões e meio de reais. O aluguel dele aqui em Dubai custa 1.700 dólares por dia. E você precisa deixar também um depósito no cartão de crédito de 3 mil reais bloqueado, por causa de eventuais danos ao carro. É uma pena que a velocidade máxima permitida nas avenidas de Dubai, que tem um asfalto perfeito, é de apenas 120 km por hora. Então, bora acelerar. E essa minha Lamborghini fez sucesso por onde eu passei. Dá uma olhada na reação dessa família, atrás do carro, ao barulho da aceleração do motor. E até a geladeira é abastecida pelo hotel. Como eles sabem que eu gosto de caviar, prepararam vários petiscos com caviar para mim. Sensacional! E olha só como é o café da manhã, minha gente. Eu desço da minha suíte, isso tudo dentro da minha vila, tá? Esse espaço todo que vocês estão vendo aí é particular. Chego aí, a minha sala de estar, e no horário combinado, o café da manhã já está montado à mesa, com o mordomo me esperando, com tudo que eu mais gosto. Cada pedacinho aí, servido nesse café da manhã, fui eu que escolhi, de acordo com as minhas preferências. Olha isso! E o café da manhã já está servido aqui, vocês viram uma quantidade de coisas bacanas. E é o hóspede que escolhe o que vai ter para o café da manhã dele. Tem as opções padrinho do hotel, mas eu gosto muito do tipo de café da manhã britânico. Então tem aqui, se você puder se aproximar, eu acho que... Então aqui tem o café preto, tradicional, com um pouquinho de leite, suco de laranja, que eu adoro. Aqui tem tomate assado, cogumelos assados. This is hash brown. Hash brown. Aqui, ovo florentim, que é o tipo de ovo que eu mais gosto. Ele vem com salmão e com espinafre. Aqui, feijões assados, que eu também adoro. Acho que veio demais aqui, mas está bom. E aqui, frutinhas fatiadas. Pãozinho, manteiga, velenhas. Do jeito que a Valeu gosta! E esse hotel, o Emerald Palace Kempinski, tem uma praia particular. E é claro que quem fica hospedado numa Royal Villa tem ainda mais vantagens. Primeiro, um acesso super fácil à praia. Vocês viram ali, eu desci as escadas da minha vila. Só seguir por esse caminho. E no final, ali na frente, você já vê as tendas da praia. É isso mesmo. Eu tenho direito a uma tenda particular, com serviço de mordomo também à disposição por lá. Olha só, eles já deixaram pronta aqui pra mim. As toalhinhas geladas, pra refrescar as mãos. Um monte de garrafinhas de água à disposição. E também uma garrafa de espumante. Agora me diz, que mais que eu posso querer da vida? Sério, gente. Essa é a vida que eu pedi. Sensacional! Ai, não parou por aí não. De repente, meu óculos estava sujo. Claro, né? Estava na praia, tomando sol, cheio de areia. Eles têm um funcionário que limpa meus óculos de sol. E os caras não param de surpreender. Olha o que eles trouxeram aqui agora. Esse prato de frutas. E também esse aqui de sorbet. Que é o sorvete sem leite, fica muito mais refrescante. Esse aqui é de limão siciliano. Olha que delícia, minha gente. E tudo isso de graça, tá? O valor já está incluído na diária. Não precisei pagar nada a mais por isso. E como eu disse pra vocês, eu fiquei hospedado numa Royal Villa, que é essa mansão particular de quatro andares, 950 metros quadrados, com quatro quartos, que pode abrigar até oito pessoas. O preço dela, 25 mil reais por dia. Só que, se você for viajar sozinho ou num casal, você pode pegar um quarto normal do hotel, que já é super luxuoso, já é incrível. Ele custa mais ou menos 2 mil reais por diária. Só que não para por aí. Eu consegui um super acordo com o hotel, pros meus seguidores, com desconto de 30% pra quem usar o cupom AMADEU no final da compra pelo site do hotel. Então, pra quem me segue por aqui, 30% de desconto em qualquer diária, válido até 31 de dezembro. É só acessar o site do hotel e na hora de fechar a compra, escrever o cupom AMADEU, como tá aí na sua tela. E eu volto na semana que vem com outras dicas de lugares e experiências exclusivas pelo mundo. E as dicas do dia a dia, você acompanha, é claro, no meu perfil no Instagram, arroba Lucas Amadeu. Até a semana que vem, gente. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri